E aí pessoal que acompanha nosso canal, tudo bom com vocês? Bem, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês, explicando um pouquinho como é que é a utilização do equipamento quando você chega num camping. Vamos ver as dicas? Bem, vou passar algumas dicas para vocês de quando vocês chegam com um trailer num camping, o que se deve fazer, qual o procedimento que se deve seguir. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, tá? Quando vocês vão chegar num camping, num local, num parque que vocês vão acampar, deve-se observar dois detalhes muito importantes. O primeiro é para ver se não tem alguma árvore, algum obstáculo muito baixo que possa colidir com a parte superior do trailer. Essa é a primeira dica. A segunda dica que eu vou passar para vocês é o quê? Olhar o solo, onde vocês vão entrar com o equipamento, para ver se não é um lugar que está muito úmido, um solo muito mole, que pode afundar o trailer, o carro, encalhar, ficar atolado. Então, essa é a segunda dica que eu vou passar para vocês, tá? É observar isso. Se é uma região mais firme, onde vocês podem entrar com o equipamento para fazer o acampamento, tá certo? Bem, pessoal, antes de mais nada, o que a gente vai fazer? Quando chegou no local é desengatar do carro, tá? Tem um vídeo aí no YouTube que eu explico passo a passo como é que funciona o acoplamento com o carro e o desacoplamento, tá? E lá vocês podem acompanhar certinho. Aqui eu vou fazer de forma mais rápida e prática, porque eu já expliquei isso aí, tá? Então vamos lá. Puxei o freio estacionário, já desengatei a corrente, vou baixar a roda de manobra. Baixei a roda de manobra. Vou levantar o trailer. Puxar a alavanca. Pronto, já está desengatado, tá certo? Agora vamos para os próximos passos. Eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos que a gente tem que ter para a utilização do trailer no camping, tá? Então essa caixa frontal aqui é onde fica o gás, geralmente instalado, né? Aqui ela tem duas travessas que a gente pode apoiar para abrir ela. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bem, alguns equipamentos são importantes. Essa alavanca, para a gente usar na roda de baixar as sapatas de apoio, tá? Botijão de gás, no caso, ele ficaria aqui, fixado. Nós temos a extensão elétrica, né? Para a conexão da energia elétrica, tá? E nós temos também uma mangueira de água. E isso aqui que é mais importante. Sempre tem algumas madeirinhas aí, porque quando a gente abaixa as sapatas, para não abaixar direto no chão, então ela tem um apoio maior, tá? São os itens importantes a gente ter no trailer quando estiver acampando aí, tá certo? Fechado a caixa. Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é nivelar as sapatas. O trailer, dependendo do modelo, ele pode ter de duas a quatro sapatas de nivelamento, tá? Vamos lá. Vamos nivelar as sapatas. Então eu coloco uma madeirinha, deixa eu puxar para cá, pego a alavanca, vamos baixar a sapatinha. Ela é bem prática, tá? Bem, pessoal, agora nós vamos conectar o trailer na rede de energia elétrica, certo? Para esses modelos que tem o gerenciador de energia, se você chegar no local a tensão da rede for 110 ou 220, isso não importa. Por quê? Porque para modelos que possuem o gerenciador de energia, ele faz a conversão automática. Ou seja, se a rede externa for 110, ele sempre vai converter para 220 aqui dentro do trailer, tá? Se for 220, ele mantém o 220. Então ele faz isso automaticamente, tá certo? Bem, nós temos duas pontas, tá? A ponta que vai conectada no trailer e a ponta que vai conectada na rede local. Sempre, pessoal, sempre, a gente vai primeiro conectar no trailer. Por quê? Porque se você conectar na rede local, tá? E essas pontas aqui, ó, pode dar choque. Você pode bater nela e levar um choque, tá? Então primeiro, sempre, nós vamos conectar no trailer. E depois na rede local. E agora a outra ponta, pessoal, nós vamos conectar na rede local do seu camping, tá? Aí tem que ver onde ele tem tomada, né? Você chega aqui e faz a conexão. Pronto. O seu trailer já está alimentado na energia. Agora basta ir lá dentro e você ligar os disjuntores e pronto. Tá certo? Agora, pessoal, nós vamos fazer a conexão de água, tá? Primeiro nós vamos na torneira e conectar a rede local, certo? Primeiro nós vamos ver um ponto de água próximo ao trailer e vamos conectar a torneira que vai alimentar, abastecer o nosso trailer com água, tá certo? Vamos lá, então. Bem, pessoal, agora nós vamos conectar a rede de água no trailer. Para o trailer a gente tem duas opções, tá? A primeira opção é que a gente abastece a caixa da água e a caixa da água vai alimentar todo o sistema com a bomba da água. Essa é a opção mais indicada. Por quê? Porque ele sempre vai manter a pressão ideal, principalmente com a aquecedora a gás. Geralmente em camping, a pressão da água não é muito boa, tá? Então, às vezes, a pressão muito baixa, ela prejudica o funcionamento da rede de água, principalmente com a aquecedora a gás, certo? Então, como é que a gente abastece a água a caixa, né? A gente abre essa portinha aqui, coloca a mangueira, pronto. Agora é só ir lá abrir a torneira e esperar a caixa encher. Muitas pessoas perguntam, ah, Alisson, como é que você sabe quando a caixa está cheia? Bem, ela possui um dreno na parte superior da caixa. Quando ela começar a pingar água no chão, significa que ela encheu, tá? A gente não coloca nível na caixa, porque essas caixas de trailer são muito baixas. Então, o nível acaba se perdendo muitas vezes. Você acha que a caixa está cheia e ele acaba inontando, tá? Então, com esse sistema, com o dreno, não tem erro. A caixa começou a vazar água, significa que ela está cheia, tá certo? Bem, outra opção que a gente tem para conexão de água, tá? É a ligação direta. Essa ligação direta a gente indica mais quando a rede do camping, onde você está, ele tem uma boa pressão de água. Porque aí o que acontece? Esse sistema que eu vou fazer conexão direta, ele elimina a bomba da água. Ele passa a usar diretamente a rede local para alimentar todo o sistema ou trailer, tá? Como é que é feito? Aqui embaixo, a gente tem uma conexão. Então, eu só vou chegar aqui e plugar a mangueira. Pronto. Está conectado a rede direta de água. Agora é só abrir a torneira que vai alimentar todo o sistema do trailer, tá certo? Outro detalhe importante que eu esqueci de falar também que é legal a gente ter no trailer, é uma mangueira, tá? Para água servida. A água servida, o que que é? É a água que sai da pia, do chuveiro, então não é a água do vaso sanitário, tá? Não é essa água negra que a gente chama, é a água servida, né? Então, geralmente o camping ou ele possui um local que você pode descartar essa água servida ou geralmente você coloca uma mangueira para descartar mais longe do trailer, tá? Então, ele já tem um ponto aqui embaixo, né? Onde você vai conectar essa mangueira da água servida. Você conecta e aí você pode liberar ela até um ponto onde foi melhor o descarte, né? Ou deixar ela mais afastada do trailer, tá certo? Essa é a conexão da água servida. Para a caixa do vaso sanitário, tá pessoal? Nesse caso aqui, ele está com o vaso fixo. Então, o descarte do vaso sanitário, ele varia de acordo com o modelo do vaso. Para quem não sabe ainda, fiz um vídeo explicando sobre os três modelos do vaso sanitário. Está aqui no YouTube. Não deixa de conferir eles, tá? Bem pessoal, agora eu vou montar o todo para vocês, tá? Como esse é um todo grande, né? A gente indica pelo menos duas pessoas para estar fazendo a montagem dele. Ele é bem simples, tá? Mas é legal ter duas pessoas, tá? Vou mostrar para vocês. Então, tem alguém que vai me ajudar aí a fazer essa montagem do todo. Vamos lá, Clécia? Primeiro eu vou, até já vou aproveitar a escada aqui, né? E já vou liberar a presilha aqui do todo. Pronto. Liberei a presilha. Agora nós vamos na montagem do todo. Primeira coisa, a gente libera as duas borboletas. Pronto. Liberamos as duas borboletas. Agora nós vamos pegar o todo e baixar ele até onde ele abriu o máximo. Ó. Abriu todo ele. Agora a gente pega esse braço e empurra todo ele para frente. Todo. Até ele bater, que é o que vai segurar o todo aberto. E fechamos a borboleta de cima. E agora a gente empurra o braço principal até o todo estar liberado. Na altura que a gente quer, ó. Fechou? Tranquilo. Está montado o todo. Importante, pessoal. O todo, tá? Ele tem que ter um caimento, né? Porque esse caso chove. Ele tem que ter um caimento aqui para frente, tá? Tem um opcional também, que é o fechamento. Ele fecha as três paredes do todo, tá? Um dia eu vou mostrar para vocês como é que é. Esse aqui, infelizmente, ele não tem. Então, por isso que eu não consigo mostrar. Mas tem alguns modelos que ele tem essa opção. Então, certo? Beleza? Vamos colocar agora um tapete, pessoal. Esse aqui é um tapete, tá? Que é feito especialmente para a Polo Traylor. Esse tapete, tá? Ele dá para colocar no chão, no Traylor, né? Ele é um tapete que é antiderrapante. E ele não deixa parar areia em cima do tapete, né? Então, quando vocês vêm buscar o Traylor de vocês, é só falar com a Glaucia ali, que ela tem esse tapete para vender. Tem vários tamanhos esse tapete, né? Então, eu vou abrir ele aqui. E aí Ó, já coloquei o tapete. O que eu posso fazer agora? Vamos botar, abrir já a cozinha externa. Esse modelo já está com cozinha externa. Então, vamos já deixar montada a nossa cozinha externa. Para ela utilizar ela aqui fora, no trailer. Pronto, montadinha a cozinha. Outra dica legal, pessoal, que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte, tá? Nós temos, também aqui como opcional, para vender na Polo Traylor, a capa de cambão, tá? Isso é legal. Quando vocês vão ficar, principalmente em praia, lugares assim, é para não ficar pegando sol direto, nessas borrachas, no plástico, e acabar ressecando com o tempo, você pode colocar essa capinha aqui, ó. Tá? Ela protege bem o seu cambão, né? Você coloca toda ela para dentro e amarra ela aqui atrás. Pronto. Ele mantém o seu cambão, o cambão protegido e fechadinho. Tá certo? Bem, pessoal, então, não é difícil. Vocês viram aí que em 15 minutos a gente fez tudo, né? A gente desengatou o trailer, baixamos as sapatas niveladoras, conectamos o trailer na energia, conectamos o trailer na rede de água, colocamos a mangueira da água servida, abrimos o todo, né? Já colocamos o tapete aqui, a cozinha. E agora, é só aproveitar o camping, curtir, aproveitar a família aí, esse momento tão especial. Tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Não deixe de acompanhar a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? A gente sempre tem novidade. Aqui no YouTube, a gente sempre está colocando vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixe a sua pergunta aqui embaixo que a gente entra em contato. Ou pode mandar no WhatsApp, aqui nesse número que eu estou passando para vocês, que lá a Glaucia responde para vocês e tira todas as dúvidas, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho